Olá, galerinha! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam estudando como estudar, tá bom? Antes de começar a aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre duas coisas. Primeiro, o que nós estudamos até agora, nós falamos sobre epistemologia, sobre conhecimento, uma coisa muito, muito teórica, que muita gente não gosta, mas eu fiz questão de passar para vocês, inclusive eu atualizei essa aula em relação aos semestres anteriores que eu ministrei essa disciplina, porque eu preciso que vocês entendam que o que nós veremos a partir de agora até o fim da disciplina não são métodos automatizados, não são questões assim, são questões metódicas, mas que o fato de serem metódicas não significa que elas são isentas de reflexão, de raciocínio, tá bom? Então, quando vocês forem pensar num problema, numa hipótese, enfim, no seu tema para o pré-projeto dessa disciplina e também para o seu TCC, não pense nisso de uma forma caixinha, o seu pensamento dentro de uma caixinha, e o problema é X influencia Y, ponto. Não. Você pode até escrever assim, mas você tem que ter na sua cabeça o que está por trás daquele problema, porque assim vai facilitar a sua escrita e você vai conseguir desenvolver qualquer tipo de problema que for necessário você desenvolver, enfim, escrever, vai facilitar a sua escrita, vai facilitar tudo, e você de fato será um cientista, tá bom? O outro ponto, que é o segundo ponto, é que nós poderíamos continuar trabalhando com a epistemologia, e por que eu falo que poderíamos? Porque nós poderíamos entrar na economia, né? Então, para vocês terem uma ideia, existe uma disciplina na USP, na graduação da USP, chamada Metodologia da Economia, em que eles veem primeiro esse passo a passo que eu passei para vocês do início da concepção do conhecimento, e a partir daí eles começam a trabalhar com o método na economia. O que é o método na economia? Como cada corrente do pensamento econômico, cada escola econômica, aborda o conhecimento? Como que eles realizam suas pesquisas? Nós veríamos, por exemplo, como que é a dialética aplicada à economia, no caso dos marxistas, ou o método hipotético-dedutivo, como a escola neoclássica, ou o apriorismo com os austríacos, que é uma escola que está na moda, aí vocês já conhecem com certeza, ou criticam o Gót, mas já conhecem porque está na moda. Enfim, nós poderíamos entrar nisso aí. Só que isso não está na ementa, e se eu dedicar muito tempo a isso, eu não consigo terminar a ementa, e não é meu objetivo, meu objetivo é terminar a ementa, tá bom? Se vocês acharem interessante, eu posso indicar pesquisa na internet, dar uma gulgada, como diz o Paulo Guedes. Se quiserem, eu posso indicar alguns livros, até o curso lá da USP mesmo. Também poderemos agendar uma aula aí, se vocês quiserem, eu posso gravar uma ou duas aulas, discorrendo sobre o assunto. Enfim, é negociável, tá? Mas o objetivo nosso era ir até onde nós fomos, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Bom, vamos falar hoje sobre os métodos científicos, ok? O que é método? Método nada mais é que um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que permitem você a realizar sua pesquisa de forma celere e com segurança. Que segurança que é essa, professor? Bom, a segurança que eu estou falando aqui é ter salvaguardas de que, se algum erro for cometido por você no longo da pesquisa, você vai conseguir perceber de alguma forma, tá? E economia é economia de recurso mesmo, economia de tempo, enfim, tá bom? Então tudo isso aqui, o objetivo maior do método, então, é facilitar as decisões dos cientistas e permitir que eles não cometam erros. O ponto fundamental desse slide, que vocês não podem deixar de gravar, é que não existe ciência sem método. Nós vimos que Popper vai dizer, vai além, ele vai dizer que não existe ciência sem método hipotético-dedutivo. Mas nós veremos a partir de agora que cada ciência vai adotar método científico, mas cada uma com o seu viés. Então, o marxista vai adotar a dialética e nem por isso ele deixa de ser um viés científico, tá? Os marxistas fazem ciência, tá? Os neoclássicos também fazem ciência adotando hipotético-dedutivo e por aí vai. Tá bom? A questão aqui é que a ciência, ela é metódica. De novo, de novo, frisem isso. Ela é metódica, mas não significa que ela é desprovida de racionalização. Você precisa racionalizar para daí executar as etapas, as suas etapas metódicas, né? Então, o que diferencia principalmente o conhecimento produzido pela ciência do conhecimento religioso, filosófico e senso comum é exatamente a existência dessas etapas que conformam métodos científicos, tá bom? De novo, a ciência é metódica, ainda que isso não signifique que ela não seja, aliás, que ela seja racional. Ela é racional, você está racionalizando o tempo inteiro, está buscando perguntas o tempo inteiro, só que a forma como você procura, dispõe, pesquisa o seu conhecimento é por meio de métodos, tá bom? De etapas a serem seguidas. Quais são essas etapas, né? Essas etapas que eu vou mostrar para vocês nada mais são do que, já estão aí na tela, nada mais são do que etapas básicas que todo método vai, de alguma forma ou de uma forma ou outra, vai apresentar. Não significa que todos eles vão chamar a primeira etapa de descobrimento do problema, tá? Pode ser que essa aqui seja a observação, mas a segunda vai ser o problema, tá? Enfim, estou querendo dizer que todas as etapas, essas que eu vou apresentar para vocês, estão de alguma forma, né? Mais destrinchadas ou menos, ou até aglutinadas, né? Mas elas vão estar presentes em todos os métodos. O primeiro fato que você vai fazer é observar o seu fenômeno e a partir daquilo que você já conhece empiricamente, você vai formalizar o problema. Construir o enunciado. Com esse problema formalizado, você vai para a teoria. Vai buscar em livros, em artigos científicos, em revistas científicas, tudo, enfim, tudo que você já tem do conhecimento econômico, por exemplo, para tratar do fenômeno crise e daquele problema relativo ao fenômeno que você bolou. Além das teorias, você vai buscar dados. Quais são os dados macroeconômicos ou micro, dependendo da sua abordagem, que permitem que eu trabalhe o meu problema, que eu pesquise, que eu realize uma pesquisa séria sobre o meu problema. Eles já estão disponíveis ou eu vou precisar criá-los? Levantá-los, melhor dizendo. E ainda temos aqui os aparelhos de medição técnicas, que no nosso caso são, geralmente, os questionários e o software. Além disso, nós temos a formulação de uma solução. Então, se você já formulou o seu problema, já pesquisou tudo o que poderia pesquisar, estar com a fronteira do conhecimento já na sua cachola aí, os dados, etc., você agora está apto a formalizar um problema, uma resposta ao seu problema, que é o que nós chamamos de hipótese. Tá bom? Com essa hipótese em mente, você tem que saber o seguinte. Será que a teoria dominante, aquela que eu li, ela é suficiente para balizar a minha hipótese? Eu posso fundamentar a minha hipótese, teoricamente, por essa teoria que já existe? Ela é suficiente? Se ela não for suficiente, é claro que eu vou ter que buscar formar um quebra-cabeça a partir das teorias que eu já conheço. Então, eu vou pegar a teoria neoclássica, juntar um pouco com a marxista, vou lá, sei lá, se for sobre crise econômica, vou para a sociologia um pouco, vou para a história, vou juntar tudo isso no quebra-cabeça e, a partir daí, eu vou dizer, olha, a minha hipótese, ela não está fundamentada somente na neoclássica, que é o menstruinho econômico, mas sim um pouquinho aqui, nesse ponto aqui na neoclássica, esse outro ponto aqui no historicismo, esse outro ponto aqui na sociologia e tudo isso, de uma forma lógica, permite que eu apresente essa hipótese e que eu teste essa hipótese. Ok? É o que nós chamamos de justificativa da hipótese. Tá? Um problema que nós podemos também ter é a necessidade de dados. Talvez os dados que você almeja para testar a sua hipótese não estejam publicados ou disponíveis para você. Você vai ter dois caminhos, ou você coleta você mesmo esses dados, ou você pega dados existentes, junta esses dados e cria um indicador, que nós chamamos de proxy, que vai permitir você chegar a uma aproximação daquilo que você realmente desejaria. independente do caminho que você seguir, uma nova teoria, um novo dado, ou utilizar os dados atuais, existentes atualmente, e a teoria já existente, você tem que perceber se essa sua hipótese, ela teoricamente consegue prever alguma coisa, realizar previsões. Lembra que nós falamos que a teoria é validada por meio das previsões que ela faz. A hipótese é validada, portanto, por meio das previsões que ela faz. É a previsão que é testada. Então, você precisa perceber isso tanto do ponto de vista teórico quanto em relação aos seus dados. Seus dados, o que você criou, eles permitem, de fato, que você teste essa previsão? Eles são dados relevantes para a teoria que você está utilizando, seja nova ou seja já existente? Feito isso, você pode testar. Você vai escolher um teste específico, talvez um modelo econométrico, talvez um modelo estatístico, talvez um modelo comparativo, estatística descritiva, talvez um modelo histórico. Nós veremos isso na segunda aula. E a questão aqui é, se esse resultado do teste for positivo, ótimo, né? Sua pesquisa termina aqui, você vai sentar e redigir seu trabalho, redigir seu texto e publicar isso para a comunidade acadêmica avaliar. Você pode até continuar com a pesquisa como eu vou falar daqui para frente, mas essa pesquisa aqui específica acabou. Agora, se o seu resultado do teste for negativo, aí você vai precisar rever todo o seu passo a passo, suas etapas, e descobrir se você errou alguma coisa e se não errou, mesmo se você errou ou não errou, propor uma nova solução. Tá bom? Se você errou, pode ser que você tenha errado o quê? quando você elaborou o problema, você não delimitou o suficiente, então agora você vai delimitar. Pode ser que seu problema esteja ok, não tem um erro aqui, mas a sua resposta simplesmente não é a mais plausível, então você vai ter que voltar na teoria, voltar na observação do seu fenômeno e daí propor uma nova solução, uma nova hipótese e percorrer as demais etapas. Tá bom? Dito isso, nós chegamos na afirmação de Popper que eu acho fenomenal. Ele vai dizer, por que eu acho fenomenal? Porque ela explica como o economista, o cientista econômico deve raciocinar. E ele vai dizer exatamente como ocorre a ciência. Então o que ele diz? Ele diz que a ciência começa e termina com o quê? Com problemas. Veja que a primeira etapa nossa aqui foi a observação e a formalização de um problema. E quando eu terminei, se eu chegar aqui na etapa 7 e eu não tiver encontrado resultado negativo, eu vou ter que formalizar um novo problema ou voltar para aquele problema que eu não conseguir responder. Tá? Vem aqui comigo. O que acontece? Mesmo se o resultado for positivo, você pode formalizar um novo problema. Vou dar o exemplo que aconteceu comigo e acontece com a maioria das pessoas, pesquisadoras. Na minha tese, eu desenvolvi ela durante 3 anos e meio, e redigir no quarto ano, meio ano para um ano, a minha ideia era a seguinte. Existe uma teoria dentro da economia ecológica que diz que a agricultura intensiva, baseada na monocultura, etc, 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 ela tende a desgastar o solo a tal ponto, do ponto de vista nutritivo, a tal ponto que ele se tornaria um deserto. Estou apresentando de forma simplificada a teoria. E aí ele cita um exemplo lá de uma região da Argentina que isso teria acontecido, enfim. E eu queria testar isso porque o que nós vemos aqui em Mato Grosso é o contrário, nós vemos que os agricultores são bem organizados e essa organização dos agricultores permite que eles tenham a mais alta tecnologia possível, inclusive, nesse caso específico, eles saibam que uma terra com menos nutrientes vai causar o que? Vai causar perca de produtividade. Ele não quer isso. Então eu bolei um teste, bolei um trabalho, melhor dizendo, e levantei dados de fluxo de entrada e de saída de nutrientes do solo agrícola brasileiro. Fiz estimativas e encontrei o que eu chamei de saldo de nutrientes do solo, isso em toneladas. Essas toneladas eu converti para reais e chamei de saldo monetário de nutrientes do solo. Beleza. Fiz isso e encontrei um saldo positivo. Esse era meu teste. Se a teoria fosse válida, o meu saldo teria que ser negativo. Mas ele foi positivo e aí eu redigi um texto para não ficar só nisso, esse foi o meu segundo capítulo, para não ficar só nisso, eu peguei esse dado, essa informação, esse saldo monetário e incluí numa matriz de contabilidade social e a partir daí chamei o PIB. Considerando a terra como o solo, como um ativo imobilizado, logo ele é um patrimônio e esse patrimônio se ele está se deteriorando como a economia ecológica dizia, ele deveria reduzir o valor do PIB. Em outras palavras, o PIB que eu calculei deveria ser menor que o PIB que vocês veem lá no IBGE. Só que como o saldo foi positivo, o PIB que eu calculei foi maior que o IBGE. Isso foi publicado, passou por uma banca, tudo certo. Minha pesquisa poderia parar por aqui. No entanto, eu tenho uma infinidade de outros problemas que eu posso criar a partir desse resultado que eu obtive. Por exemplo, eu posso chegar a dizer para vocês o seguinte, olha, alunos, eu preciso de um estudante, de um voluntário para fazer uma pesquisa comigo e eu quero agora considerar outras formas de extração de nutrientes do solo. Por exemplo, que eu não considerei no meu trabalho, a erosão, a chuva, quando ela bate no solo e escorre por cima do solo, ela leva partículas de solo e também com essas partículas nutrientes. Quando a chuva tem excesso, aquele excesso de água no solo, a água tende a percolar, a lixiviar, melhor dizendo, atingir o lençol freático e a partir daí levar também nutrientes com ela. Eu poderia partir por esse caminho e melhorar ainda mais a pesquisa. Ou eu poderia ir para o outro lado que era o seguinte, esse saldo positivo será que de fato ele é bom, é benéfico para a economia e para o produtor e para a sociedade? E aí nós começaríamos a ver alguns problemas. Por exemplo, o excesso de nutrientes no solo, você pode prejudicar o seu vizinho, o vizinho da fazenda. Alguns nutrientes em excesso inibem a absorção da planta de outros nutrientes, a absorção de outros nutrientes pela planta. O nutriente nitrogênio, por exemplo, em excesso, ele tem facilidade para percolar, ele atinge para percolar com a água, ele atinge o leção freático e atinge rios, lagos. E aí nós temos o fenômeno, por exemplo, que ocorre no rio Tietê, que é aquela água que fica verde. Por que ela fica verde? O nitrogênio em excesso favorece a proliferação de uma alga, de uma planta aquática lá que é verde. Então, ela começa a se proliferar ou toma conta de todo o rio, de todo o lago, ou uma faixa do rio, melhor dizendo, e como consequência o rio vai ficando desverdeado. Essa planta, ela vai ocupando a camada mais superior do rio e consequentemente ela dificulta a entrada de sol, as plantas lá de baixo não conseguem sobreviver, os peixes, como essa planta, não tem o que comer e os peixes também ficam com pouco oxigênio para respirar porque essas plantas proliferam tão rápido que elas consomem todo o oxigênio ali disponível. então nós temos aí um efeito ambiental, temos um efeito para o seu vizinho, uma essencialidade realizada para o seu vizinho e temos também a possibilidade de contaminação da água que prejudicaria o consumo humano. Então poderia por esse lado, veja que de um resultado que é obtível poderia ter aí vários outros problemas, então a ciência de fato ela é movimentada, ela é motivada pelos problemas. Você como pesquisador vai estar sempre buscando problemas a serem resolvidos e propondo essas respostas, tá bom? Vou botar para os slides. Dito isso, vamos entrar no método indutivo. O método indutivo, se você ainda não sabe, companheiro, bate sua cabeça na parede aí até você lembrar porque você já viu isso com a escola empirista, tá? Basicamente, o que é o método indutivo? É um método, ou seja, são etapas que permitem você partir de um exemplo particular e chegar a uma teoria geral que é válida para todos os objetos iguais, semelhantes àquilo que você acabou de estudar. Para que esse método indutivo seja aplicado, você tem que reconhecer duas leis. A primeira é essa aqui. Nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Um exemplo, se eu pegar aqui uma empresa de Tenerém, em Cuiabá, eu vou fazer um estudo e vou perceber que quanto mais quente o clima em Cuiabá, mais as pessoas demandam Teneré. Isso leva a um aumento da receita da empresa que você está avaliando, só fazendo estudo de casa. Então, eu posso concluir que nessa empresa de Teneré, à medida que o clima do meio ambiente aumenta na cidade, a receita dela vai aumentar também. E se isso é verdade, para essa empresa de Teneré, que é situada em Cuiabá, também vai ser uma verdade para todas as outras empresas de Teneré situadas em Cuiabá. Então, uma mesma circunstância, as mesmas causas vão gerar os mesmos efeitos. Esse exemplo que eu falei. E se isso é verdade, eu posso generalizar, portanto, os enunciados que eu criei para a minha empresa de Teneré e eu posso, de fato, afirmar que sempre que o clima aumentar o consumo ou a receita das empresas de Teneré vai aumentar também, seja qual for a empresa e onde ela esteja. Tá bom? O exemplo que eu trago para vocês é esse material, esse TCC que está lá no AVA. Foi desenvolvido pelo nosso ex-aluno, excelente aluno, João Moreto. O orientador foi o professor Leonardo. O título é o seguinte. O Quantitative Easing, americano, e seus efeitos nos investimentos estrangeiros ao Brasil no período pós-crite de 2008. vejam o problema. O problema a ser estudado nesse trabalho é como o comportamento das variáveis ligadas ao investimento estrangeiro ao Brasil reagiram. então, tem uma causalidade aqui, tá? Reagiram, então, como que esses investimentos reagiram em relação a quem? As fortes reduções da taxa de juros americana e a expansão da liquidez do dólar. Tá? Então, você tem duas variáveis. Essa aqui seria seu Y e essa aqui seria X e X. Eu quero saber como que essas duas variáveis influenciam nessa aqui. Veja como que esse problema está bem construído e nem tem uma interrogação aqui. Porque, no caso dele, ele conseguiu desenvolver a técnica de redação dele apurada o suficiente para ele conseguir resolver escrever o problema dele sem a necessidade de utilizar a interrogação no final. Mas, quando você lê, você percebe que ali existe uma... não uma afirmação, mas uma interrogação. Né? É uma frase interrogativa. E você também consegue identificar a relação de causalidade que ele quer propor entre as variáveis que ele apresenta claramente aqui. E, para resolver isso, o que ele faz? Ele quer avaliar através do método indutivo. Olha, ele mesmo está dizendo que usa isso. Quais os efeitos nos investimentos estrangeiros ao Brasil? E, lá na consideração, leiam o trabalho depois, eu vou direto para a consideração final, ele conclui o seguinte. Que a elevação da quantidade de dólares no mercado, ele mostra isso no trabalho dele, aliada à redução dos yields de investimento dos seguros nos mercados envolvidos, tornou os países emergentes atrativos. Veja que o resultado dele é geral. Ele está falando dos países emergentes como um todo. Só que lá no problema dele, ele falou que estaria avaliando quem? O Brasil somente, não todos os países emergentes. E olha o que ele diz aqui. que este movimento, isso que ele identificou aqui atrás, pode ser refletido nesse trabalho por meio dos indicadores financeiros que registram a entrada de capital estrangeiro do Brasil. Então, fica claro aqui que o Moreto, o que ele fez? Ele pegou um caso específico do Brasil, comparou os dados do Brasil com aquelas movimentações de capital, de dólar e a taxa de juros, enfim, dos americanos. Conseguiu tirar dali uma inferência e essa inferência ele extrapolou para todos os países emergentes. Então, se acontece no Brasil que é um país emergente, isso vai acontecer para todos os outros países. É aquelas duas leis lá do método indutivo. Leia um trabalho, é um bom trabalho, está bem redigido, vocês vão conseguir pegar muita coisa ali para vocês, não do texto em si, mas da forma como foi escrita, e vocês vão conseguir também ter acesso a um método indutivo executado na economia. Ok? Vamos falar agora sobre o método dedutivo. Esse aqui também é outro método que vocês, se não lembrarem, vão ter que bater de novo a cabeça na parede aí até lembrar. O método dedutivo ele é originário na escola racionalista. Tá bom? E ele é completamente o inverso do método indutivo. Por quê? Enquanto o indutivo parte do particular para o geral, então do Brasil, no caso do Moreto e do Brasil para todos os países emergentes, o método dedutivo vai partir de uma teoria geral, de uma premissa geral, olha aqui, lembra lá da lógica? Parte de uma premissa geral, de uma teoria geral para entender um fenômeno particular. Então, se nós fossemos fazer o mesmo problema aí, resolver o mesmo problema do Moreto, do ponto de vista do método dedutivo, eu teria que pegar uma grande teoria que vamos supor que diz que revela aí o comportamento dos países emergentes em relação à movimentação do dólar e aí eu verificaria se isso ocorre no Brasil. Tá? Porque o que eu quero é explicar o conteúdo das premissas. Tá bom? Aqui eu volto a ter a afirmação do antecedente, como nós já vimos. Um exemplo, os países que apresentam aumento da formação bruta de capital fixo são ricos. Aqui eu tenho o antecedente e aqui eu tenho o consequente. Se eu estou afirmando o antecedente, eu vou afirmar o quê? Que os países que no meu caso específico, quando apliquei essa teoria geral, essa premissa geral, o país que eu trabalhei, que no caso aqui foi o Brasil, ele apresentou um aumento da formação bruta de capital fixo, ou seja, ele afirmou, ele aceitou aqui o antecedente. E se ele aceitou o antecedente, obviamente que o consequente também vai ser aceito. Então, se o Brasil apresentou um aumento da formação bruta de capital fixo, logo ele é rico, porque é isso que está escrito aqui na minha teoria maior, na minha premissa maior. E eu tenho a negação do consequente. No mesmo exemplo, a mesma teoria, aqui eu tenho o antecedente e aqui o consequente. Só que agora eu estou negando o consequente, que é o ser rico. Eu estou dizendo que o Brasil não é um país rico, logo ele não, está escrito errado aqui, ele não, veio, mas vai ficar assim mesmo, ele não apresentou um aumento da formação bruta de capital fixo. Ok? Então, eu estou negando o consequente. Diferenças. O método dedutivo, se todas as premissas são verdadeiras, então a conclusão é verdadeira. Então, eu estou vendo o seguinte, se toda a minha teoria maior é verdadeira, eu posso concluir que a minha conclusão também será verdadeira. No indutivo, eu nunca vou poder chegar nessa conclusão de que tudo é verdadeiro porque eu parto de uma experimentação única ou algum conjunto de pequenas experimentações e eu quero generalizar, o método dedutivo ele não faz generalização. Outro exemplo, toda a informação da conclusão já estava explícita e implicitamente contida nas premissas. Então, a minha teoria geral já tem toda a informação que eu quero aplicar no meu experimento. Tudo que eu quero já está na minha teoria maior, na minha premissa maior. No método indutivo, não. Eu tenho um resultado, aliás, eu tenho um resultado que eu tiro do meu experimento e eu quero dizer, eu tiro desse resultado uma informação que não está contida em lugar nenhum que é dizer que o que acontece no Brasil acontece no mundo inteiro com todos os países emergentes. Em nenhum lugar da premissa lá do João Moreto ele afirma que o que acontece no Brasil ocorre com todos os outros emergentes. Mas na conclusão dele, ele vai dizer exatamente isso. Então, a conclusão dele acaba extrapolando a premissa inicial dele. Tá bom? O método indutivo ele chega a uma conclusão particular, verdadeira, baseada em uma premissa geral. O indutivo chega a uma conclusão geral com a possibilidade de ser verdadeira baseada em uma premissa particular. Em resumo, é isso. Ok? Exemplo. Esse material também está lá no Ava, para vocês, não é de economia, mas eu acho interessante. Se não quiserem ler totalmente, lê lá o resumo, a introdução, a conclusão. Tá bom? Título Autonomia e Aprendizagem pela Descoberta. O caso das gramáticas escolares TLEBS. Quando me engano, é um estudo feito em Portugal. Eu não vou ler o resumo todo, mas o que se trata desse trabalho? O autor quer identificar se a moda, se a forma de trabalho das escolas em relação ao ensino do português é a melhor possível. Ele está chamando aqui de Aprendizagem pela Descoberta. Tá bom? Então, vejam. Para definir o que é um bom ensino do português, ele parte de uma premissa maior, que é a que está aqui. Aprendizagem pela Descoberta. Essa Aprendizagem pela Descoberta vai dizer como deve ser um bom ensino do português nas escolas. Qual é o teste que ele faz? Então, ele partiu de uma premissa maior e ele quer saber se, de fato, isso ocorre na realidade. O que ele faz? Ele vai analisar as escolas onde ele está avaliando lá. E essas escolas, como que ele vai saber se elas estão utilizando o melhor método possível? Por meio da terminologia linguista para os ensinos básicos e secundários. Se essa terminologia estiver presente nas gramáticas que as escolas estão utilizando, logo as escolas estão adotando o método de ensino o melhor possível. Se elas não tiverem, elas não estão adotando. Ao longo do texto, ele vai dizer que o governo diz que sim, que estão adotando, etc, etc, mas ele acha que não. Em função disso é que ele faz esse estudo. Tá ok? Essa aqui é a literatura que eu utilizei para desenvolver essa e a próxima aula. O principal livro, gente, é o Apolinário e Marconi e Lacatus. Tá bom? Mas esses são livros impressos, custam um valor X, tem e-book na internet, vocês podem pesquisar, mas tem um valor também. Em função disso, eu disponibilizei dois outros materiais sobre esse assunto. Metodologia da Pesquisa e Fundamento da Filosofia das Ciências. Esses materiais são gratuitos, estão disponíveis na internet, olha os links aqui, tá bom? Você pode entrar lá no plano de ensino ou nesse slide aqui mesmo, no arquivo do slide, e acessar esse material, baixar no seu computador e ler por eles que você também vai ter basicamente o que eu ensinei aqui. Em linhas gerais, basicamente o que eu ensinei aqui. Tá bom? Se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Com a Maísa de novo, ou pelo fórum, enfim, da forma que você achar melhor. Tá ok? Vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês estejam estudando, continuem estudando e não fiquem com dúvidas. Abraço e até a próxima aula. e aí Obrigado.